MÚSICA 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 Preciso não dormir Até se consumar O tempo da gente Preciso conduzir O tempo de te amar Te amando devagar e urgentemente Pretendo descobrir No último momento Um tempo que refaz o que desfez Que recolhe todos os sentimentos E bota no corpo outra vez Prometo te querer Até o amor cair Doente Doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvencia da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada, nada acontecer Apenas seguirei Como encantado Ao lado Doente Apenas seguirei Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo da delicadeza Talvez no tempo da delicadeza Talvez no tempo da delicadeza Apenas seguirei Apenas seguirei Como encantado Ao lado Ao lado Teu Apenas seguirei Apenas seguirei Apenas seguirei Obrigado.